Oi, gente! Olha, hoje é feriado aqui no meu estado, aqui na minha cidade. Hoje eu vim à praia com a minha família, as meninas e os meus netos. Olha, Antônio, onde tá? Olha. Minha netinha tá lá no mar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela. Dá um zoom. Hoje tá um dia muito maravilhoso. A Sophie tá ali, ó, gente, perto do barquinho. Ela tá com uma amiguinha e eu tô de olho. Hoje o dia tá maravilhoso, tá incrível. Aí eu digo, então, hoje eu vou passear na praia. Tá aqui, ó. Olha a Sophie aqui. Oi, Sophie! E o mar, tá gostoso? Tá lindo! Sophie tá gostando, gente. Coloquei uma piscininha aqui, gente. Gente, olha, trouxe sanduíche natural aqui, ó, pras crianças. Pra mim também. Trouxe água, trouxe refrigerante, trouxe suco. Tá aqui. Porque, gente, aqui tudo é muito caro. Hoje é feriado. Pois o guarda-sol com três cadeiras, hoje está custando 40 reais. A gente tem que economizar, né, gente? Mas hoje foi impossível não alugar, né? Por causa das crianças também. Pegar aqui um pirulito aqui pra Sophie. Ó, Sophie... Ontem a gente foi no supermercado, Sophie comprou esse pirulito. Porque criança gosta, né? Aqui na praia é muito caro. Então eu vou levar. Olha, gente. O helicóptero da polícia fazendo policiamento. Então, aí a gente compra as coisas pra trazer pra praia, porque aqui é muito caro. Até que a gente compra algumas coisas, tá, gente? Mas a gente traz mais de casa. Trouxemos também uma deliciosa salada de fruta que a Erika fez. Foi, Erika? Tá muito gostosa. E daqui a pouco eu vou comer a minha. As meninas já comeram. Essa daqui, gente, é a que mais come. Tá comendo sanduíchezinho ali, ó. E o Antônio tá amando. Você tá gostando, Antônio? Já vou tirar o cabelo. Cabelo e areia na sua mão, meu filho. Vai lavar a mãozinha. Gente, tá uma maravilha. Deixa eu mostrar um pouquinho a minha pessoa. Porque fica ruim, né? De gravar mostrando a mim mesma. Camarão, qualidade. Camarão, qualidade. O pessoal sempre é passando, oferecendo camarão. Então, aqui na praia tem de tudo, gente. Eu vou ficar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. E ótimo dia pra vocês. Tchau, gente. Dá um super like. E beijo. Sucesso na vida de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.